E aí, Nézio Monteiro! Estamos aqui com mais um podcast, na verdade, um Braincast. Hoje, tô com um convidado especial, um irmãozão meu aqui. Na verdade, é irmão mesmo. Irmão, a gente se vê todo dia, trabalha junto, faz um monte de coisa junto aí. Somos sócios também, né, Nézio? Tem um monte de coisa, né, Nézio? Tem já quatro negócios, né? Quatro negócios juntos, até esqueci que era sócio do Nézio. A gente vai montando o negócio, vai virando sócio e depois até esquece. Tanta coisa que tem, tanto CNPJ que tem. O Nézio, ele vai contar a história dele hoje aqui. Eu fiz questão de chamar, vou chamar o Nézio, vou chamar o Marcos Paulo, vou chamar o Pablo, de repente, ver se ele vem aqui no Braincast. Por quê? Porque eu quero trazer pra vocês a história desse pessoal aqui. Você vai perceber que a história minha, a história do Nézio, a história do Marcos Paulo, a história do Pablo, tem várias coisas em comum que, no final das contas, quando a gente vai triangular, digamos assim, o segredo do sucesso, o segredo de alcançar grandes lugares, você vai perceber que tem várias coisas em comum nessas histórias. Então, Nézio, seja bem-vindo. Toca aí. Seja bem-vindo a esse Braincast, se sinta à vontade, eu quero saber de coisas que eu ainda não sei. Eu sei que um monte de coisas você vai contar que eu já sei, mas eu quero também saber de coisas que eu ainda não sei. E quero que você abra aí o seu coração, na medida que você ficar confortável, pra contar pro povo aí como que você chegou até aqui. Vamos tentar traçar desde lá da infância, tá? Show. Se apresenta pra galera aí. Top. Prazer, gente. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E eu sou o Nézio Monteiro. Vim lá do Iporá. Nasci na cidade de Iporá, interior de Goiás. Com 15 anos fui pra Goiânia e finalzinho em 2019 pra 2020, né? Vim pra Alphaville. É lá na região do Lázaro, você nasceu? Rapaz, é mais lá pra perto. Nézio é caçador de javali também. E o Nézio já caçamos de javali. Se o Lázaro tivesse passado lá por perto da casa do Nézio... Não, ele tinha acertado. Ele tinha acertado ele. Pois é, é lá pra aquela região, mas é mais pro interior ali, próximo à Goiânia. E vim pra Alphaville em 2020. E aqui estamos nós. Uau. O Nézio, pra quem não sabe, até vai ser o nome desse podcast aqui, que é pra realmente, assim, chamar a sua atenção pra você assistir essa bagaça aqui que a gente tá fazendo. Vai ser de técnico de ar-condicionado a grande influenciador, grande, uma das maiores influências dentro do mundo de finanças. Pra quem não sabe, hoje o Nézio, ele que cuida do meu dinheiro, do dinheiro do Paulo, do dinheiro do Marcos Paulo, do dinheiro da plataforma, das empresas também. O Nézio dá várias dicas e cuida, literalmente. Tem uma quantidade, assim, legal aí na mão do Nézio, que ele tá cuidando. Que todo dia eu fico olhando, dá pra ver se o Nézio tá me dando lucro ou se tá dando perjuízo. A gente tá torcendo pro dólar aumentar de novo agora, né Nézio? Subiu, né? Subiu? Foi R$4,94 pra R$5,20. É, então a gente agora ganhou um pouquinho mais dinheiro. Agora já dá pra nós... Tem um investimento aí nosso que a gente depende do dólar, né? Depende do dólar. Quanto mais subir, melhor pro investidor, né? Pra economia não é tão bom, mas pro investidor é bom. Ô Nézio, me conta um pouquinho, assim, da tua infância, assim. Eu tenho certeza que você já consegue perceber que existe algo diferente. Que não é, assim, qualquer um que chegue onde você tá. Você sabe que tem algo diferente por o fato de você tá sentado nessa mesa aqui minha. O fato de você tá sentado na mesa do conselho, da plataforma. Eu e você estamos sentados lá. O fato de você ser de confiança pra pessoas tão importante do nosso meio. Respeitar também. Lá na tua infância, como que foi tua infância? Como que foi tua criação, assim? O que que você pode contar pra gente aí de diferenciado? Você foi criado no mato? Foi criado no apartamento? Foi criado como? É, na verdade, eu sempre fui da cidade. Eu nasci em Iporá. Mas a gente gosta muito de roça, né? Minha avó tem uma fazendinha. Tinha uns tios, uns parentes, tinha uma fazendinha. A gente sempre gostou muito de roça. Eu tive uma infância onde meu pai faleceu, tinha 4 anos de idade. Era um acidente de carro. Eu tava sentado no banco de trás. A gente tava voltando da fazenda, chupando jabuticaba dentro do carro. Caraca. E veio um cara bêbado. Tinha brigado com uma mulher num bar. Veio bêbado numa caminhonete. Arregaçou o carro no meio. Bateu no meio do carro. A gente tava atravessando a pista. Isso foi numa esquina de um hospital. Meu pai quebrou o pescoço e faleceu na hora. Não deu nem tempo de ser atendido. Não deu tempo. Foi na esquina do hospital. Eu voei. Tinha 4 anos de idade. Voei. Quebrei o vidro de trás. Caí no asfalto. E não aconteceu nada. Caraca. Foi um livramento assim. Cara, um neném... Quem que tava lá com você? Tinha tava meu pai, meus primos, uma tia, um tio. Então foi algo assim... Naquela época não existia cadeirinha pra criança? Não existia. Tava no colo. Pra você ter uma noção, tinha 7 pessoas dentro do carro. Nossa! Que carro que era? Não lembro qual carro. Mas eu sei que foi um dos primeiros livramentos que eu tive. Só o seu pai que faleceu? Só o meu pai que faleceu. Tinha 4 anos. E de lá pra cá, foi uma infância onde minha mãe, ela vendia roupa. Sacoleira, tinha uma bicicletinha que ia atrás de sustento, né? E a gente passou muita dificuldade financeira. A igreja nos ajudava muito. Teve um período que a gente não tinha o que comer em casa. Tinha arroz e eu acho que eu gosto muito de pimenta hoje, porque minha mãe colocava uma pimenta no arroz pra dar um sabor, né? Pra dar um gosto. E foi algo assim que a gente passou dificuldade, mas que a gente... Você já tinha quantos anos mais ou menos? Ah, dos 5 anos pra frente, né? Até os meus 12 anos de idade. Aí você morava só você e sua mãe? Só eu e minha mãe. E ali ela começou a fazer a faculdade. Eu ficava na casa do vizinho, da vizinha, de um tio, de uma tia. Pra ela começar a fazer a faculdade, minha mãe tem 13 irmãos. 13? 13. Caraca. Pra quem não sabe, gente, a mãe do Nézio é a Elisângela. Que é... É... Também é do grupo. A Elisângela cuida da parte da editora. Ela que constrói os livros. Ela fez o livro do Nézio. Fez o meu livro também. Tem uma história muito legal entre a Elisângela. Uma vez ela me falou, dando um parênteses aqui bem rápido, assim, que é... Onde a tua mãe marcou muito a minha vida. Ela falou pra mim assim, ó... Júnior, eu vou fazer o teu livro aqui. Eu não tava muito afim de fazer o teu livro. Só que eu tava orando. Tava no banho, tava orando. E Deus falou assim, ó... É pra você fazer o livro do Júnior igual você fez do Nézio. Como se fosse o seu filho. Igual com o amor que você fez do Nézio. Na hora eu me senti amado por ela, assim, de forma assustadora. E ela... Mano, ela tá tocando terror no livro. Tá ficando animal. Top. Top, tenho certeza, né? É muito top. Então, aí nesse processo todo, ela começou a fazer faculdade. Dos três irmãos, ela foi a única que formou. A única que conseguiu formar. Aí ela prestou o concurso. Conseguiu passar no concurso da prefeitura. Depois conseguiu passar no concurso do estado. Então, ela era conquistada no estado e na prefeitura. Mas, aí que tá. Mesmo com tudo isso, a gente ainda tinha dificuldade financeira. Por conta de bloqueios. Por conta de mente. Por conta de escassez. É uma série de coisas que deixa a pessoa travada. E minha mãe tinha um salário acima da média. Se fosse contar os dois, acima da média da população brasileira. E mesmo assim, vivia bem pior do que pessoas que tinham um salário bem menor. Você viveu com a tua mãe ter que idade, mais ou menos? Até eu casar. Até casar. Quando eu casei, que eu saí de casa. E que idade você começou a trabalhar? Comecei a trabalhar com nove anos de idade. Uau. Nove anos de idade. Um amigo da igreja. Eu sempre quis ter meu dinheiro. Sempre quis. Porque eu queria. Eu gostava de assistir jogo de futebol. Sou torcedor do Palmeiras. Lá de Goiás, né? Torcedor do Palmeiras. Do Palmeiras. Não tem uma rixa lá de uns dois times? Tem. Tem uma rixa lá. O Goiás, Atlético, Vila. Tem tudo. Você não torce para esses times? Então, se fosse escolher um dos três, eu escolheria o Atlético. Mas torcer mesmo. O Atlético de lá é vermelho ou é verde? Vermelho. Ah, é vermelho e preto. Interessante. Geralmente quem gosta de time verde não gosta de vermelho. É engraçado, né? Mas várias coisas que aconteceram nesse processo aí. Então, eu gostava de assistir o jogo do Palmeiras. Toda quarta-feira. E meu padrasto gostava de assistir a novela. Então, eu falava, mano, eu tenho que arrumar um jeito e ganhar um dinheiro para me comprar uma televisão. Para me assistir o jogo. O padrasto gostava de assistir novela e você gostava de assistir o jogo. O jogo. E aí, cara, o que é interessante? Um amigo falou, não, vamos vender picolé que dá para a gente ganhar. Eu pensava de todas as hipóteses como que eu podia fazer um dinheiro. Como que eu podia fazer uma renda para mim ganhar o meu dinheiro e juntar. E aí, ele me chamou, eu fui vender picolé. Rapaz, eu era muito pequeno. Até os meus 15 anos de idade, eu não cresci. Eu tinha um bullying na escola. Todo mundo me chamava de pequenininho, nézinho. Todo mundo me chamava de coisa pequena. Ah, é por isso, Tom. A gente foi para Brasília fazer os documentos lá para nós dar uns tiros, né, Néz? É isso aí. Olha só que engraçado. Eu fico na frente do Néz e começo a falar igual roceiro. Vou falar normal, a gente foi para Brasília para poder fazer uns documentos, para poder de forma legal, de se divertir com nossas armas. Isso, poder caçar. Poder caçar, tudo de forma legal, tudo de forma certinha. E eu cheguei lá, achei estranho que todo mundo, a família dele lá e tal, os primos, ô Nézinho, ô Nézinho, não sei o que, Nézinho, não sei o que, Nézinho, não sei o que. Ah, não, mano, que isso? Pois é, e eu tinha um complexo, porque uma vez eu pedi minha mãe para tomar remédio para crescer, minha mãe falou, não precisa, Nézinho, seu pai foi dessa forma, seu pai com 15 anos, ele esticou, e foi dessa forma, você vê minha foto antes do 15, você vai ver um menininho minúsculo, parece anão, dos 15 para cima, cresceu de uma vez. Caralho. Então, o carrinho de picolé era maior que eu, eu ficava com a cabecinha para cima do carrinho de picolé. E era só você, não era os seus amigos, não. Não, era eu e um amigo. Ah, é? É, e aí a gente descia e ficava o dia inteiro com o carrinho de picolé. E eu lembro quando eu comecei, eu não conseguia sozinho nem gravar os números e esse amigo meu me ajudava, falava os preços. Só que uma coisa interessante, o pessoal achava tão bonitinho. Que eles comprava. Que eles comprava tudo. Só pra... E eu vendia dois carrinhos de picolé por dia, velho. Caralho. Eu tinha que vender um, voltar pra lá, eu entrava com o outro e vendia o segundo. Eu lembro do primeiro dia que eu peguei o dinheiro na mão. Mano, eu peguei R$3,56. R$3,56 de lucro. Nossa, aquilo foi assustador. Você achou rico? Eu me achei um milionário. Que agora eu tinha o meu dinheiro. Aí foi muito massa, né? Você comprou a TV ou não? Não comprei por quê? A minha família, a avó, viu e falou, não, não pode, é muito pequeno. E foi falar com a minha mãe, que eu ainda era muito novo, né? Pra estar aqui, era muito perigoso estar na rua. E aí eles pegaram e minha mãe falou, achou melhor cortar. E ali eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a trabalhar com o tio meu, de ajudante e servente. E aí ganhava já R$5 por dia. Quanto? R$5. Uau. Pra rejuntar a cerâmica, fazer de tudo. E isso um pouquinho mais velho já? É, com 10 anos, né? Porque com 9 eu comecei, tive que parar. Com 10 anos eu comecei. Entendi. E eu ajudava, fazia, pegava, carregava um trem, pegava uma ferramenta. Até que eu fui crescendo, fui conseguindo fazer mais coisas. E um dia eu trabalhei, minha tia me chamou pra trabalhar numa sanduicheria. E nessa sanduicheria eu ganhava R$50 por mês. Por mês? Já melhorou o negócio. Depois da sanduicheria, aí foi quando eu fui chamado, o irmão da igreja, conseguiu com o pai dele pra vir trabalhar na empresa de refrigeração. Refrigeração. Aí que você entrou no mundo? Aí foi onde eu aprendi a arrumar a máquina de lavar. Você nem precisou fazer curso, nem nada. Não, eu entrei como auxiliar e fui vendo e aprendendo. Você lembra da que idade você tinha? Eu entrei com 14 anos. 14 anos eu entrei nessa empresa. E a TV com 14 anos? Foi aí que eu consegui. Caraca, hein? E aí eu consegui ganhar R$250. Cinco anos pra procurar uma TV, velho. Ganhei R$250. Quantos jogos você perdeu, hein? Foi vários, mas eu ia pra casa de amigo. Alguma coisa você tinha que fazer. Dá algum jeito. Mas o massa foi que em todo esse período, eu lembro quando eu comprei, foi R$250 eu ganhava por mês nessa empresa. Eu consegui comprar. Foi uma TV de 14 polegadas de plasma. Caraca, hein? Nossa, era grande demais. E era de plasma, né? De plasma. Deve ser numa época que plasma era coisa japonês. Você acha que não? Mas isso foi uma das maiores realizações na época que eu falei, mano, eu comprei minha TV. E eu sempre gostei, como eu gostava de ter a minha renda, nesse período que eu não andava, eu vi um rapaz descendo de carrinho de rolemã. E ele fazia nesse carrinho de rolemã e eu via aquilo e falei, que massa, nunca tinha visto um na vida. Eu chamei um time, eu me ajudo a fazer. E ele me ajudou. Nós fomos numa obra dele, pegamos uma tábua, fomos numa loja de moto, pegamos ali rolamento e ele me ajudou a fazer e eu aprendi a fazer. E comecei a andar com o meu carrinho de rolemã. Eu morava em frente a uma praça. Eu e a turminha da praça, tudo ficou doida. Eu pensei, rapaz, eu vou fazer pra vender. Carrinho de rolemã? Carrinho de rolemã. Eu tinha 10 anos de idade. E eu tinha uma caixa de ferramenta que quando meu pai faleceu, meus cheios me deram e essa caixa era dele. Sim. Então eu tinha as ferramentas pra fazer. Eu saí com os meninos. O pai fazer o quê? Ele era mecânico de carro, eletricista. Eletricista. Isso. Legal. E aí... Hoje a gente tem uma oficina. É isso, hoje nós temos uma oficina. Rolando umas lembranças de vez em quando. É muito massa, velho. Porque esse me ajudou muito. Você vai virar a Cilice. Com certeza. Uma monstruosa desse tamanho, né? É o maior do Brasil, né, Né? É 6 mil metros quadrados de oficina, amigo. Eu vejo papo falando, tô falando que é a maior do Brasil. Eu falo também que é a maior do Brasil. Eu não conheço todas as oficinas do Brasil, mas é... Sei do que ele vai ter que ser. Mas o senhor que tá lá, que conhece as oficinas, fala que... Então é, acabou. Até apareceu uma que é maior, né? Até alguém provar o contrário. Porque, na verdade, essa é a regra do jogo. Tudo seu é maior até alguém provar que tem outro maior. Então você pode falar que você quiser que é maior. Se você... Lógico, você tem que saber se não tem outro, né? Se você não sabe que tem outro e ninguém vem te provar que não tem outro maior, você é o maior, acabou. É isso aí. É isso aí. E eu lembro que eu pus a galera pra me ajudar a ir nas obras, pedir as tábuas e a galera pra me ajudar a pegar os elementos. Era a madeira que sobrava. Sobrava de obra e jogavam fora. A gente trazia. E eles me ajudavam a fabricar e eu colocava a venda. Eu lembro que eu fiz três. Três carros de alemã. E eu colocava. Um era cinco, um era dez, o outro era quinze. E era tamanho diferente. Nossa, que carrinho baratinho. Era tamanho diferente. Eu vendia os três. E quando a rodinha saía, eu cobrava dois reais. Eu tinha uma oficina que cobrava dois reais pra consertar a rodinha. Quase o preço do carrinho. E foi muito massa, né? Porque depois é por períodos. Depois que acabou o período do carrinho de alemã, veio a bolita. Aí eu ia no atacado, comprava a bolita, vendia cinco centavos. Bolita, certo? Bolita de gude. É, na minha terra é bolinha de gude. É. Eu chamo. E aí? Ou quilica. Quilica? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar? Essa parte de bolinha de gude. Eu brinquei muito também de bolinha de gude. Só que eu morava em Curitiba e eu ia, brincava de bolinha de gude em Santa Catarina, em Itajaí, na casa da minha avó. Lá em Curitiba ninguém brincava disso. Então em Curitiba se chamava bolinha de gude e em Santa Catarina, Itajaí se chamava quilica. Bora jogar quilica. Caraca, eu nunca ouvi falar nessa. É. E era por períodos. E aí veio a bolinha de gude, aí depois veio pipa. É baratinho, né? Baratinho. Cinco centavos, assim. E eu sempre fiz coisas pra ter a minha renda. Eu sempre tive essa cabeça de falar, mano, eu preciso ter o meu dinheiro, eu quero ter meu negócio, eu quero fazer as coisas acontecer. No longo dessa caminhada, quando eu tava trabalhando nessa empresa, a minha mãe chamou a gente pra vir pra Goiânia. Porque meu padrasto tinha passado no vestibular pra faculdade de música. E aí foi quando eu tive que largar tudo, os amigos, largar o que eu tava fazendo e a gente mudar pra Goiânia. Pra essa nova fase, né? Eu lembro que foi muito difícil. Quantos anos você tinha? Quinze anos. Mas foi muito difícil porque eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigo. Essa transição é muito complicada. Você conheceu a Jéssica quantos anos? Conheci ela, eu tinha 17. Ah, tá. Já foi em Goiânia, então. Já foi em Goiânia. Ah, achei que você tinha conhecido ela lá em Pora. Não. Quer dizer, ih, deixou a Jéssica pra trás. Foi em Goiânia. Foi em Goiânia e ela era da nossa igreja, né? Ela tinha ido lá, então a gente se conheceu lá. Então, desde os 14, você já começou a mexer com algo que acabou se tornando uma empresa pra você, que foi a sua última empresa antes de vir pra UFA Vila, né? Isso. Isso, legal. Parte de refrigeração e tal. Então, foi o quê? Quantos anos? Eu não sei quantos anos você tem agora. Eu tenho 27. 27. Então, faz o que? Dois anos você tá aqui. Dois anos. Então, você trabalha até os 25. Na verdade, quando eu fui pra Goiânia, eu comecei a... eu fiz o terceiro ano em Goiânia e fiz o vestibular. Eu queria fazer automação industrial. Queria fazer mecatrônica. Queria me formar nisso. Eu gostava de robótica. Eu gostava de desmontar e montar as coisas. Eu passei num vestibular pra automação industrial. Fiz automação industrial, me formei e quando eu tava fazendo esse curso, surgiu um estágio pra eu me fazer uma oportunidade, um panfleto na faculdade, onde eu fui lá, fiz entrevista. Tinha 17 anos. E aí, os caras queriam me contratar, mas não podia porque eu era de menor pra função. Só que aí, eles gostaram tanto, conversaram com o RH, conseguiram me contratar com 17 anos. Falaram, você só não pode mexer com as máquinas de corte. Porque eles me chamaram, me contrataram pra fazer pallet. Era uma empresa que fabricava painéis elétricos de alta, média e baixa tensão. Painéis de energia, de substração. Só que eu fazia os pallets pra esses painéis. Pra ficar em cima. Pra ficar em cima. Eu fiquei seis meses, sempre quis aprender coisa nova e eu conectei com os montadores e no horário de almoço eu falava, cara, me ensina o que você tá fazendo. Me mostra o que você faz. Olha só, gente. Vamos fazer um parênteses aqui? Na verdade, sim. Quanto ouro. Fala a verdade aqui mesmo, Nézio. Quanto ouro. Eu vou ser sincero. O Nézio teve coisas que eu queria ter na minha vida. Essa parte de empreendedorismo, eu olho pra trás, eu fico perguntando. Porque hoje eu me considero um cara que tudo olho eu quero vender. Tudo olho, acho um jeito de ganhar dinheiro com isso. Meu pai era muito empreendedor. Muito, muito empreendedor. Sempre ensinou isso pra gente. Mas, nunca vi ninguém perto de mim querendo vender coisa. Sabe? Eu nasci diferente. Talvez isso foi um dos problemas de eu ter... Demorado tanto pra prosperar. Eu nasci numa família que já tava muito bem estruturada. Então, nunca passou pela minha cabeça a questão, tipo, ter o meu dinheiro. Porque eu nunca precisei. Então, eu morava numa super casa, estudava em colégio particular. Tinha uma vida massa. Qual que é o diferencial que me trouxe até aqui, talvez? Por quê? No meio do caminho, pra quem ouviu aí o primeiro podcast, eu conto a minha história toda aí, praticamente. No meio do caminho, ali, quando eu tinha mais ou menos sete anos, oito anos, eu tive um contraste muito grande na minha vida. Um contraste gigantesco que foi. Largar a super casa, largar o colégio particular, largar tudo. Morar numa mansão, morar numa mansão em Curitiba, pra morar dentro de uma garagem. Literalmente uma garagem. Um lugar onde guardava carro. Era uma garagem que o meu vô ainda, pai do meu pai. Meus pais separaram, então, meu vô pai do meu pai emprestou pra mim morar. Então, ali que começou o meu... Vamos dizer assim, a minha mentalidade de querer olhar e falar assim, não é possível, eu preciso construir alguma coisa pra mim. Não vou ficar dependendo de ninguém. Não vou ficar dependendo do meu pai, não vou ficar dependendo de nada. pra começar a construir as coisas pra mim. Aí começou a nascer o empreendedorismo, assim. Na verdade, assim, o que a gente pode perceber aqui? A gente só faz aquilo que a gente sente necessidade. A gente precisa fazer pra sobreviver. Se você, hoje, às vezes tá escutando isso aqui, a tua vida tá tão boa, tão boa, tão boa, que você não precisa de nada, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, tudo tem fácil, dificilmente você vai se colocar numa situação. Seu corpo vai olhar praquê e vai falar, pra quê que eu vou pra selva caçar, se a comida tá disponível, é só abrir a geladeira e comer. Pra quê que eu vou vender carrinho de rolê? Pra quê que eu vou atrás de descobrir como ganhar dinheiro, se a TV tá no meu quarto já? Pra quê que eu vou, sei lá o quê, se eu já tenho tudo que eu olho pra trás, pra quê que eu ganho dinheiro? Pra quê? Fazer o quê que o dinheiro? Comprar mais coisas que eu já tenho? Tipo, repetir as coisas que eu já tenho? Eu lembro de Inésio, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a traçar padrões de gente de sucesso, e eu comecei a perceber que todo mundo de sucesso passou por uma dificuldade na vida. E eu lá, 14 anos, eu não era mais aquele cara lá, que via do bem e do melhor, mas ainda assim, tipo assim, tinha tudo o que precisava sobreviver. Não tinha duas coisas do melhor, mas tinha tudo. Tinha amigo, tinha tudo, morava num apartamento, já não era uma mansão, mas era um apartamento que tinha ok. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, acho que você vai ter que me expulsar de casa. Eu com 14 anos de idade. Eu falei, acho que vai ser o único jeito de eu ganhar dinheiro, de eu prosperar. Você vai ter que me expulsar de casa, vai ter que fazer alguma coisa aqui. Por que todo mundo que prospera passou por dificuldade? Eu tô de boa aqui? Aí eu comecei a trabalhar, aí olha só a minha mentalidade. Eu não fui trabalhar pra que eu precisava de dinheiro, fui trabalhar pra abrir minha mente. Top. Olha só que louco. Uma vez eu escutei um amigo meu falando assim, um amigo meu que trabalhou no McDonald's. Ele falou assim, ó, quem trabalha no McDonald's pode trabalhar em qualquer lugar na Terra. Aquilo ali estalou na minha cabeça. Ele falou assim, ó, quem trabalha no McDonald's dá conta de trabalhar em qualquer lugar na Terra. Trabalha no McDonald's faz você parecer que você não tá trabalhando quando você tá numa obra, tipo, de pedreiro. Ele foi pedreiro também. Ele falou, eu trabalho de pedreiro. Eu concretava a laje no sol, que é a fichinha. O cara começou a falar, que é o trabalho mais terrorista da Terra. Eu falei, eu preciso trabalhar no McDonald's, porque eu vou dar conta de fazer qualquer coisa. Eu fui lá e fiquei três meses, hein, mano. Bauleira. Nossa, eu ganhava R$2,02 por hora. R$2,02 por hora. Caraca. E era, Bauleira, amigo. Com certeza, tinha muita coisa contra a lei ali. Eu lembro do primeiro dia no McDonald's, a menina que fez a entrevista junto comigo, eles contrataram, acho que, se eu não me engano, 180 pessoas no mesmo dia. Porque ia entrar temporada, eles precisavam treinar o povo. Temporada de verão lá em Balneário Camboriú, que é uma cidade de 100 mil habitantes, que vai pra um milhão e meio de habitantes na temporada. Caraca. A menina, no primeiro dia de trabalho, ela meteu a mão dentro da gordura de fazer batata frita. Quando saiu, saiu só os osso dela, assim. A pele caiu da mão. Eu comecei a olhar só a gente se matando, assim, sabe? Num restaurantezinho pequenininho, com 250 funcionários. Só gente doideira, se matando, um passando por cima do outro. E daqui a pouco toca sino, todo mundo para, lava a mão, e não sei o quê. O processo doido, assim, sabe? Para quem olhava, tipo assim, nunca tinha visto nada parecido. E foi onde eu despertei. Despertei para a vida. Dali eu abri a minha primeira empresa, depois do McDonald's, abri a minha primeira empresa. Fui trabalhar no... Que era uma empresa difícil também, que era a verdureira. Tinha que carregar saco de batata, tinha que carregar água, tinha que carregar caixa de fruta o dia inteiro. Mexer com coisa que eu não conhecia. E foi acontecendo, 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 acontecendo. Várias coisas. Mas, se você está ouvindo aqui, eu quero que você leve para a sua vida várias coisas que estão sendo faladas aqui. Por exemplo, sobre essa questão, não é passar dificuldade, mas sentir a necessidade. Lembre-se que as pessoas só querem sete coisas na vida. Elas querem se sentir amadas, elas querem matar uma curiosidade, elas querem se divertir. Olha só, o que fez o Nes querer lá vender picolé com nove anos de idade? Diversão. Outra coisa que elas querem é se sentir livres. Também está envolvido isso. Ter uma televisão é se sentir livre. É o quê? Eu tenho liberdade para assistir televisão na hora que eu quiser, lá no meu quarto. Tá aqui, diversão. O que é? Assistir um jogo de futebol. O que eu gosto, então eu vou me divertir. Liberdade. Assistir na minha TV. O que mais? O que as pessoas querem? Elas querem uma recompensa. É o quê? Trabalho para quê? Por que ele foi trabalhar? Não porque ele queria ganhar dinheiro, ele queria a recompensa, que era a TV. Outra coisa, segurança não está tão envolvida. E por último, pertencimento. Talvez esteja um pouco envolvido aqui o lance do pertencimento. Se eu for olhar para tudo que a gente faz, elas estão envolvidas nessas sete coisas. Esse último que é o pertencimento, talvez esteja um pouco envolvido. Por quê? Eu nem sei, mas eu estou imaginando, estou me calculando lá na época do Nézio, pensando assim, cara, todos os meus amigos estão assistindo futebol. Aí vou chegar amanhã, eu não sei falar o que aconteceu. Porque se ele gosta do Palmeiras, é porque ele tinha amigo que também gostava do Palmeiras, ou que gostava de futebol. Certeza. Não tenho dúvida. Estou certa não? Sim, certo. Porque ele conheceu alguém gostava do Palmeiras também. Aí ele não assistia e o amigo assistia. No outro dia, você viu que não sei o que, não sei o que. Ah, aconteceu isso, isso. Ele não ia ter assunto para falar. Estou errado, Nézio? Está certíssimo. Então, aí é outra parte do pertencimento. Na igreja. Na igreja. Aí, como ele não assistiu, não ia conseguir se sentir pertencente. Você não estava na roda, né? Não está na roda. Não tem assunto na roda. Então perde o quê? Pertencimento. Amigo, se você grava essas sete coisas aqui, acabou. Você traça qualquer coisa. Vai lá, Nézio, continua. E eu peguei, nessa época eu fui contratado para fazer pallet. Só que uma coisa eu aprendi nessa empresa de ar-condicionado. O patrão lá, na época, era o seu Lenoy. Um homem sensacional. E ele me falou um negócio. Um dia eu estava na oficina, tinha lavado as máquinas, tinha já feito o meu trabalho, que era o certo, que eu fui contratado para fazer. E ele chegou na oficina, me viu lá, eu estava de braço cruzado na bancada. Ele me falou assim, eu, Nézio, tudo bom? Aí, já lavou isso? Já fez isso? Já fez isso? Eu falei, fiz, 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 fiz. Aí ele falou o seguinte, falou, vem cá, deixa eu te ensinar um negócio. Na sua vida, se você quer dar bem na vida, se você quer dar certo, você nunca vai ficar parado. Acha alguma coisa para fazer? Tem várias coisas aqui para você fazer. Eu falei, não, meu, eu já fiz tudo. Ele falou, não fez, ó, esse lixo aqui, dá para você ter tirado. Essa ferramenta que você está encostado na bancada, dá para você ter colocado no painel. Não era talvez papel teu. Ele falou, não é papel seu. Ele falou, não é papel seu. Só que se você quer se destacar, se você quer ser um diferencial, você nunca fica parado. Várias pessoas vão ficar paradas e você vai se destacar porque você nunca vai ficar parado. Você sempre vai fazer coisa a mais. E o fazer coisa a mais, você vai aprender coisa nova. Aprendendo coisa nova vai te gerar nova oportunidade. E eu peguei isso de uma forma que eu nunca esqueci. E nessa empresa, eu estava fazendo pallet, só que os pallets, você fazia vários, você acabava rápido e ficava parado. E os caras que trabalhavam comigo ali ficavam parados. E eu saía para recolher o lixo, eu saía para varrer. Eu chegava no montador que estava montando os quadros e falava, me ensina, eu quero te ajudar, o que você precisa de ajuda? Então eu ajudava e ali eu fui aprendendo. Até que eu aprendi, um montador me ensinou no horário de almoço a ler o projeto elétrico, coisa que eu não sabia. E eu comecei a aprender, aprender com seis meses na empresa, saiu uma oferta para a gente subir para técnico de ofertas, onde a gente ia fazer uma seleção e uma prova e eu fiz a prova e tinha que saber ler o projeto. Aí você aprendeu ali no horário de almoço. No horário de almoço, eles me deram a oportunidade. Eu concorri nessa prova com um cara que tinha dois anos de empresa, com um montador, o cara que era um dos caras que me ensinava, eu concorri com ele e eu passei. Ganhei de todos. Ganhei de todos. Consegui subir para a técnica de ofertas. Foi um negócio tão doido que nesse período foi um período onde eu tive uma maior intimidade com Deus. Foi quando eu decidi realmente entrar e experimentar o que Deus era na minha vida. Eu falei, eu estou cansado de ser um crente que só vai na igreja para esquentar cadeira. Eu quero experimentar se a palavra diz que eu sou próspo, se a palavra diz que eu sou curado. Eu quero experimentar disso. Foi muito massa porque nesse período todo eu vi várias experiências. Inclusive, veio o namoro e como eu não tinha condições para casar e eu queria casar em santidade, eu não queria ter relacionamento sexual antes do casamento, estava começando a ficar difícil. Porque se você está namorando, amigo, é difícil. você não cair e ficar muito tempo no namoro, é certeza que a gente ia ter relação. E eu senti no coração de terminar o namoro. E aí eu conversei com ela, falei, não tem condição para casar, eu quero casar em santidade, vamos terminar, a gente vai ficar afastado. Se for para a gente voltar depois de um tempo, quando eu tiver condição, a gente vai voltar. E aí foi o que a gente fez. A gente ficou dois anos sem se ver. Isso aí tem que ser mais macho do que parece fazer um negócio desse. É, a gente ficou dois anos sem se ver e no terceiro ano, a gente ficou um ano namorando, terminamos, ficamos dois anos separados, depois eu tive condição, quando eu montei minha empresa, liguei para ela, falei, minha noiva está pronta? Ela assustou, pulou, e aí a gente voltou com um ano, noivei e casei. Que massa. Nossa, cheguei a me arrepiar aqui mesmo. Que massa. Muito doido. Essas experiências, elas me trouxeram a um lugar muito massa, porque nessa empresa, como eu fui para a técnica de ofertas, eu comecei a aprender coisas que não eram da minha área. Isso é o código mais poderoso para quem não consegue crescer, para quem tem dificuldade no emprego, é porque você quer fazer só o arroz com feijão. E eu comecei a fazer a minha função e nos tempos que sobravam, porque sempre sobra, eu comecei a aprender um catálogo em inglês, eu não sei nada de inglês, eu não sei nem contar de 1 a 15 em inglês, só porque eu colocava no Google Tradutor e aprendi a ir traduzir, comecei a aprender esse catálogo, que era o carro-chefe da empresa, era esse painel. E eu aprendi e virei um especialista nesse catálogo, então até os engenheiros que entravam me perguntavam e eu dava treinamento para eles desse catálogo, porque só eu que sabia. era o que mais vendia, era o mais caro, era o top. Visto isso, eles me colocaram como líder técnico de ofertas e um dia, eu entrei na empresa e tinha 24 funcionários e eu saí de lá, tinha 210, por conta de uma coisa que aconteceu, eles me trouxeram uma licitação, eles iam entrar numa licitação de uns painéis, eram painéis elétricos, era chamado TTA, totalmente testado e aprovado. E o painel elétrico é de energia solar? Não, de energia mesmo, por exemplo, lá na plataforma a gente tem aqueles quadros lá no auditório, eram aqueles quadros de energia grandão, com disjuntor grande, barramento de cobre, eram esses painéis. E aí, eles me chegaram com essa obra e falaram, cara, a gente tem uma semana para entregar esse orçamento, que era o maior data center da América Latina, da Caixa e do Banco do Brasil lá em Brasília, é chamado da Cidade Digital. E eles falaram, você tem uma missão que é entregar esse orçamento em cinco dias, na verdade em quatro, porque no quinto dia é o orçamento e a gente precisa estar com todas as propostas prontas. O que você precisa? Eu falei, eu vou para casa, eu levo a equipe e eu preciso ficar 24 horas. E eu levei a equipe e a gente ficou. Deu o orçamento só da parte que eu cuidava, deu o orçamento de 10 milhões de reais. Que é o valor que a empresa iria cobrar para fazer o serviço de licitação. Sim, aí ela... Que ia ainda concorrer com outras empresas. Com outras empresas. E quando eu estava no quarto, que eu finalizei, a gente estava trabalhando no meu quarto, quando a gente finalizou a proposta, o senhor falou assim comigo, assim, pode chegar lá, levar a proposta e falar que vocês vão ganhar a licitação. Aí eu fiquei chocado, eu falei assim, como, né? Que eu vou falar um trem desse. Mas eu obedeci, eu fui lá, levei a proposta, falei, tá entregue no prazo e tem mais uma coisa. O senhor falou comigo que nós vamos ganhar essa licitação. Aí foi um... Isso pro dono da empresa? Pro dono da empresa, o chefão. E ali, estavam todos os outros gestores, os outros coordenadores, sócios, e eu falei na frente de todo mundo. Quando deu no dia da licitação, eles chegaram na empresa, eles voltaram da licitação, chegaram na empresa, todo chué. Ruim, ruim. Aí eu falei, caraca, será que deu ruim? Quando eles chegaram, eles falaram, nós não ganhamos, ficamos em segundo lugar. Qual que era o orçamento? Você lembra do orçamento do primeiro? Eu não lembro o valor do primeiro, eu sei que não ganharam, e foi diferença mínima. É questão de segundos, o cara mandou uma proposta e a gente não conseguiu cobrir. Por conta do tempo, até conseguiria no preço, mas por conta do tempo não conseguiu, fechou o leilão e a gente perdeu. Cara, eu lembro que eu fui pro banheiro da empresa e falei assim, mas Deus, como assim? Como que eu passo uma vergonha dessa, uma humilhação, né? Eles já falaram assim, só confia. Foi muito doido, porque foi uma experiência muito louca. Até então, nunca tinha feito orçamentos, a gente fazia de mil, um milhão, no máximo, esse foi um de 10 milhões de reais. E, quando chegou aí, eu fiquei ruim, comecei a trabalhar, no outro dia, no dia seguinte, eu escuto um grito lá da sala do diretor, do dono. Isso aqui é, quando eu fui lá dentro, que eu bati pra gente saber o que era, ele contou, o primeiro colocado, não tinha todas as documentações, não apresentou, perdeu, o segundo colocado assumiu, a gente ganhou a licitação. Foi algo surreal, assim. Quando você obedece, são essas experiências que te levam pra um próximo nível. São essas experiências que vão te fazer avançar em coisas que você vai precisar ter uma fé maior pra poder obedecer. se você não tem esse tipo de experiência, você não confia. Sim. Como é que você vai confiar em algo que você nunca viu? Sim. Então, é muito massa, porque daí pra frente, a gente começou a pegar várias outras obras, empreendimentos grandes. Eu vim pra São Paulo. Ampliou o nível de confiança de todo o negócio, Ampliou, nós saímos de um galpão bem pequeno pra um galpão bem maior, próprio, de construção própria deles. Sim, foi, cresceu muito a empresa. E, nesse período todo, foi quando um amigo meu que trabalhou nessa empresa de ar-condicionado, que tava em Goiânia também, ele falou, Nézio, eu tô com a minha empresa de ar-condicionado, eu tô fazendo as coisas aqui, mas eu não tô conseguindo tocar a parte financeira. Eu quero que você me ajude na gestão, vamos ficar sócio, é uma área boa, dá pra ganhar dinheiro, dá pra fazer crescer o negócio. Você cuida da gestão... Goiânia. Em Goiânia. Você cuida da gestão, do financeiro, e eu cuido do campo, do trabalho. Deixa comigo que nós vamos... Eu fiquei muito pensativo, porque quem ia, fazer os treinamentos em São Paulo, era eu. Eu ia na fábrica da Schneider Electric, que é uma empresa muito forte no ramo, eu ia pra fábrica, e eu que montei a linha de produção desses painéis. Por exemplo, antes de fechar as licitações, a gente produzia uma coluna por dia. Depois que eu vim pra fábrica, peguei o know-how, levei, montamos uma linha pneumática, montamos a empresa, essa linha lá, nós começamos a montar oito colunas por dia. Então, aumentou e muito. Tudo mexendo no processo. É, então eu saí de lá liderando mais de 120 pessoas abaixo de mim, mas esse rapaz me chamou. E aquilo queimou dentro de mim, que eu sempre quis ter o meu negócio. E eu orei, falei, Deus, e eu senti paz no coração de ir. Aí foi quando eu pedi pra sair. O cara ficou doidão. me ofereceram carro, me ofereceram dobrar salário. O que você ganhava lá, Nézio? Ganhava R$2.800. Caraca, velho. R$2.800. Só que aí me ofereceram dobrar salário, me ofereceram um carro, onde era o que seria um carro da empresa pra mim ficar, porque eu andava de moto ainda, não tinha um carro, e era um sonho, mesmo. Aí pensa o quanto foi difícil recusar isso, recusar o que eu sempre sonhava era um carro, ter o meu primeiro carro. e quando surgiu essa oportunidade, eu decidi não ter isso e empreender com ele. Só que a empresa tava com dívidas, tava com um monte de coisa. Quando a gente entrou, com seis meses, nós conseguimos quitar, abrir o nosso ponto físico, a gente conseguiu contratar a equipe, conseguiu pôr o negócio pra rodar, e não deu certo a sociedade. Não deu certo a sociedade, ele pediu pra... Goiânia é um bom negócio mexer com o acondicionado, né? Quente pra caramba. Veio calorzinho lá, né? Quente pra caramba, é muito bom. Só que tem períodos de frio que fica muito ruim o negócio. Ah, é? Aí que vem a estratégia, né? Aham. Que é você... Ter os contratos. Contratos com empresas mensais, que aí você não tem importância com frio ou calor. Você todo mês vai estar faturando. Ah, recorrência. É uma coisa que eu ensino aqui, Nézio. Quatro formas de ganhar dinheiro que toda empresa tem que ter dentro dela. Recorrência, perpétuo, lançamento e equity. Oh, boa. Tudo isso. Então, provavelmente, a sua tinha o perpétuo, que é, sei lá, a instalação. A pessoa ligava a qualquer momento e tinha lá. E se tinha recorrência também. Provavelmente não tinha o lançamento e tinha o equity, vamos dizer assim, né? Sim. Tinha um possível equity ali. Faltava a parte do lançamento. Faltava a parte do lançamento. Mas aí foi quando eu saí. Nesse período, ele falou que não queria continuar. Teve alguns entendimentos lá e ele continuou com a empresa e eu saí. Nesse momento, foi o momento de maior dificuldade de decisão. Por quê? Porque até então, quando ele me chamou, eu tinha uma segurança. Uma segurança nele. Aham. que eu não precisava, eu não tava sozinho. Na verdade, grande problema das pessoas, elas têm medo de fazer coisas sozinhas. Elas precisam de alguém, de uma ancoragem, de uma pessoa, mesmo que a pessoa não faça nada. Seja ela que faça tudo, mas ela sente uma confiança na pessoa. Eu tive essa treta há 30 anos da minha vida. Eu falava assim, cara, por que eu preciso de uma pessoa, um sócio? Por que eu faço as paradas? Por quê? Aí eu ficava pensando assim, só se tivesse uma pessoa, uma figura de uma pessoa, acho que só pra me fazer assim, pelo menos, cara, eu preciso trabalhar porque a gente tem que dar dinheiro pra nós dois. Era um gatilho pra eu acordar todo dia pra trabalhar. Era uma pessoa, aí quando eu casei, comecei essa pessoa, a pessoa virou a minha mulher. Você viu que eu preciso trabalhar porque ela quer comprar uma roupa bonita, ela quer gastar com maquiagem, ela quer viajar, ela quer comprar joia. Aí eu comecei a olhar pra ela. É um bom gatilho também, esposa. Com certeza. Mas era muito louco porque eu tava lá com meus 18, 19 anos e ele pegou e de repente encerrou a sociedade e eu falei, cara, e agora? Muito parecida a história comigo, né? Da fotografia também. Pois é, mano. Muito parecida. Só que você aprendeu a mexer com ar-condicionado? Não, aliás que tá. Ou você foi aprender depois? Não, aí depois que eu fui aprender. Mesma coisa, então. Você aprendeu a ganhar dinheiro com ar-condicionado, né? Porque você tava na gestão. Você aprendeu a ganhar dinheiro com ar-condicionado, mas você não sabia fazer. Não sabia trabalhar. É exatamente igual. Mesma coisa. Fiz uma sociedade, aprendi a ganhar dinheiro com fotografia, mas eu não sabia fotografar. Aí a gente fez a mesma coisa, tipo, aprender a... A instalar, a executar, e ia ser o cara que ia fazer de fato. Só porque teve um negócio. Nesse período, nesse momento, foi um momento de uma decisão muito difícil. Porque eu falei, cara, não tô mais sócio. Eu sabia, assim, instalar por baixo. Eu acho que eu conseguiria fazer uma instalação. E limpeza de ar-condicionado, eu sabia, porque eu acompanhei ele algumas vezes, então, eu aprendi a fazer, mas não sabia consertar, não sabia ver defeito, não sabia um monte de coisa que precisava. Eu falei, eu não tenho como abrir a minha empresa. E eu, vou voltar pra empresa que eu trabalhava? O que eu vou fazer? Eu fiquei nessa incógnita de voltar pra CLT, voltar ou montar o meu negócio e meter a cara. Só que eu era muito novo e eu tinha esse problema de colocar em alguém a responsabilidade ou sentir segurança em alguém que era capaz. Foi quando eu fui decidir montar, eu não queria voltar pra empresa, eu falei, eu não quero, eu quero empreender. Aí foi quando o Espírito Santo falou comigo, por que você não quer fazer? Por que você não quer abrir o seu negócio? Eu falei, por medo. Foi muito claro, eu falei, por medo, eu tô com medo, eu sou novo, as pessoas não vão ter credibilidade em mim. Vai falar, esse menino novo aí vai fazer nada não, não sabe fazer nada. e ele falou assim, todo medo não vem de Deus. Toda vez que você tá com medo, você vai tomar uma decisão errada em cima de alguma coisa errada. E eu falei assim, então eu vou firme e vou começar. Eu peguei um cartãozinho de visita, já comecei a distribuir, meu padrasto distribuiu na época e uma cliente me chamou. O meu maior medo era insegurança do que as pessoas iam pensar de mim por ser novo. E eu cheguei no primeiro prédio, eu lembro que eu não tinha ferramenta, eu não tinha carro, eu peguei o carro da minha mãe, comprei uma trena e comprei uma agenda. Foi a primeira coisa da empresa. Foi o primeiro orçamento. Quando eu cheguei, um dos prédios mais bonitos lá de Goiânia, todo espelhado, quando eu entrei, eu chamei um amigo pra ir comigo, a gente não tinha uniforme, não tinha nada, eu cheguei lá, já tinha uma empresa fazendo orçamento. Os caras com treina laser, uniformizado, com uma agendinha personalizada da empresa, top, o negócio top. E eu cheguei lá com um amigo, Zé Novin, com uma trena de 5 metros, nada a ver, fiz o orçamento, mas aquilo, mano, foi um dos momentos mais ruins. Porque na minha cabeça eu me senti o menor de todos, um bosta. E que os caras eram os tops. E muitas vezes na vida a gente faz isso, sabe? Você tá às vezes esperto e é só na sua cabeça. Porque ninguém te vê assim. Sim, verdade. É você que se vê menor do que as outras pessoas. E na verdade ninguém é menor que ninguém. Na verdade, você é, é uma frase que eu falo sempre, você é e você tem aquilo que você sente e aquilo que você fala. Você não tem aquilo que você tá tocando, você tem aquilo que você fala. Quando você começa a falar que você tem, você já tem, antes de se aparecer na tua frente. É dessa forma. E na verdade, tudo que você, se você chega numa mesa de reunião, se você chega com pessoas, às vezes por uma criação, por às vezes aquela vivência que você tinha ou por a falta do dinheiro, você acha que você é menos. Mas não é menos. Ninguém é menor que ninguém. E se você se posiciona, é você que vai ditar como você é perto de alguém. É, às vezes você tem a sorte das pessoas não perceberem que você é pequeno. Porque se você se vê pequeno, você é pequeno. Isso. Às vezes você tem a sorte das pessoas não perceberem, mas muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas percebem e as pessoas começam a achar que você é pequeno mesmo. Só porque você se vê como pequeno. Ela atrai essa energia. Lógico. Agora você pode ser o maior bosta que for. Se você se achar que você é grande, todo mundo vai achar que você é grande. É isso mesmo. Nesse dia, eu fiz o orçamento pra essa mulher e eu saí de lá bem abalado, sabe? Porque eu falei assim, olha, aconteceu o que eu previa. Porque ela chegou lá e falou, nossa, mas você é tão novinho. Era o que tinha dentro do meu coração, o meu maior medo. Ela tocou na ferida. Ela tocou na ferida, sabe? Só que olha o tanto que Deus é, mano. que eu tinha certeza que era pra mim abrir o negócio. E aí, quando passou umas duas horas depois, ela me liga. Fala, ó, Nézio, tudo bem? Então, seu orçamento, ele ficou mais caro do que a outra empresa que tava aqui. Ficou mais caro que R$400. Eu lembro que era um serviço de R$2.800, eu passei o orçamento, o cara conseguiu R$2.400. Aí ela pegou e falou com essas palavras. Ela falou assim, olha, mas eu quero fechar com você, porque você é novo e gente nova trabalha bem, faz o serviço bem, então eu quero fechar com você. Você consegue fazer o orçamento? Aí na hora eu falei, não consigo, vou fazer pra você R$2.400, o mesmo valor. Ela falou, não, então tá fechado. Que dia que você começa? Aí, mano, eu desliguei, aí eu falei assim, olha, eu vou organizar aqui na agenda. Olhando assim, dando um parêntese aqui, olhando pra trás, acho que ela jogou uma cópia em você, né? Você já tinha parado pra pensar nisso? Não, mas se foi cópia ou não, foi o que eu precisava ouvir pra continuar. Eu acho que a empresa cobrou uns quatro pau pra fazer, ela falou assim, ó, viu Ness, eu gostei de você, você é novo e tal. Mas foi muito massa, sabe por quê? Porque foi isso que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir, era porque era a minha maior dificuldade, era o medo de ser novo e não ter credibilidade. Sim. E ela tocou no ponto onde ela falou assim, eu quero você, porque você é novo. Aí você fez lá o trabalho. Fiz o trabalho, tive que comprar as ferramentas, aí começava com o carro da minha mãe, então no início foi com o carro da minha mãe, fui fazendo, até que onde eu consegui comprar o meu carro. E uma das maiores dificuldades era conserto. Eu não sabia consertar. Aí eu fui pro Senai, fiz um curso, e nesse curso eu também não conseguia aprender a consertar. Foi algo muito... E a gente não tinha um curso no mercado que ensinava, tinha que ser na prática. Era o meu segundo medo. Mas é tão doido que quando você age em obediência, o Senhor vai cuidando de você. E eu lembro que eu peguei um ar pra desinstalar, lavar e instalar novamente. Aí eu desinstalei, lavei e instalei. Na hora que eu vou ligar o ar-condicionado, não funciona. Não liga, não dava pra ligar. Eu ligava só a parte de dentro, a parte de fora não funcionava, o motor não partia. E eu falei, caraca, meu Deus, e agora? Era o meu maior medo. Olha que vergonha que eu vou passar em falar pro cliente, ó, não sei o que tá acontecendo, vou ter que chamar outra empresa aqui pra ver. E aí eu subi lá pra cima, na condensadora, e falei assim, Deus, como o Senhor falou pra mim abrir, eu obedeci, me ajuda aqui, não deixa eu passar vergonha. Mano, não é tão massa essas experiências, porque eu abri a condensadora. Eu digo isso, foi uma das experiências muito fortes comigo, mas é como se eu comecei a mexer em fiação de placa eletrônica, coisa que eu não sabia, eu tirei um fio de um lugar, pus no outro, como se eu estivesse sendo guiado, de repente o motor parte e começa a funcionar. Eu fiquei chocado com aquilo, porque eu falei, mano, que experiência louca. Eu nem imagino o que eu fiz e o negócio voltou a funcionar, como se o Espírito Santo estivesse me guiando. Quando você age em obediência, ele cuida, quando você age em obediência, a responsabilidade não é sua mais, é dele. E aí foi, daí em diante, eu conheci o professor do Senai, que aí a gente começou a andar junto. Você falou assim, você vai me ensinar de verdade. Aí a gente começou a andar junto, ele começou a vestir o meu uniforme pra ir junto em algum serviço, comecei a aprender, aprender, aí foi indo. Daí, onde eu consegui comprar meu primeiro carro, eu comprei. Casou. Aí eu casei. E depois que eu casei, eu abri a minha empresa, o primeiro local dela foi na sauna do meu sogro. A gente fala, eu contei isso no meu livro, foi na sauna do meu sogro, onde eu colocava minhas ferramentas, colocava as coisas. Alguém usava a sauna? Ninguém usava, porque eu dominava lá. E até que eu consegui abrir um ponto, foi muito massa, né, esse processo. Eu casei, eu morei num barracão no fundo da casa da avó, da minha esposa, eu pagava 500 reais no aluguel, eu tinha três contas. Nossa. Mas assim, foi um momento muito massa. E aí, de lá, depois eu fui pra uma casa maior, depois eu fui pra uma casa onde tinha parcelanato, e a gente foi crescendo. Com cinco anos, a gente tava com três carros, a gente tava com os funcionários, eu tava fechando contrato, eu fechei contrato com o estado de Goiás, ganhei umas licitações pra Cotex e Tegos, pra fazer a manutenção de todo o estado de Goiás, e aí foi quando a gente tomou a decisão de vir, quando essas coisas estavam acontecendo. Vim pra São Paulo. Vim pra São Paulo. E aí, você já tava mexendo com finanças, já? Já, eu sempre gostei. Você começou, na verdade, você entrou no mundo das finanças por conta do teu próprio dinheiro. Eu sempre gostei de ser organizado, eu era aquele cara da planilha do controle financeiro. Eu controlava até a balinha. Se eu gastasse cinco centavos, dez centavos com a balinha, eu colocava no controle financeiro. Eu já fui esse cara também. Sempre gostei de saber quanto que eu ganho, quanto que eu saio, onde eu posso investir, como que eu posso fazer pra multiplicar. Toma uns cagaças, às vezes, você olha assim, dois mil contos de comida na rua. Nunca mais. Agora vai... De uma época que eu descobri... Agora eu vou cortar tudo. Não, teve uma vez que eu descobri que eu gastava três mil reais de restaurante, de doideira na rua, assim, sabe? Eu falei, não, eu peguei assim, esse aqui é o dinheiro, seiscentos reais. E falei, quando acabar esse dinheiro, não como mais na rua. Acabou. Aí foi onde baixou um monte, assim. Só que tem várias pessoas que elas fazem isso e não fazem um controle, não fazem, elas não sabem nem com o que gasta, nem o que está gastando e nem sabe. Eu estou com a situação, assim, lá na empresa hoje de uma pessoa que trabalha comigo que a pessoa ganha, tipo assim, o dobro que eu faturava há dois anos atrás e o custo de vida dela não está conseguindo pagar o custo de vida dela, assim, sabe? É, na verdade, o que você faz? Eu tenho que analisar o que é custo e o que é despesa. É. O custo, ele te traz um retorno. Exato. Você tem que, beleza, se traz um retorno, é bom que você tenha bastante custo, mas a despesa, ela não traz retorno, aí você tem que cortar. Eu não faço planilho de controle financeiro mais, porque a planilho de controle financeiro, ela te deixa um cara escasso. Te deixa escasso. Ela te traz uma escassez, mas você precisa fazer pelo menos uma vez para você saber com o que você está gastando e aonde você está gastando para você tirar as despesas. Pelo menos o grosso, né? É. É, hoje, é até uma coisa que eu estava falando com ele, uma coisa que eu aprendi com o Pablo. A parte tem uma época na vida que você não mexe mais com planilho de financeiro, você não tem mais saber os seus gastos mensais. Você tem que fazer, não faz mais administração de gastos, você faz administração de riquezas. Isso. O que é administração de riquezas? Você começa a olhar para o teu patrimônio, começa a olhar para ele e você tem que imaginar ele como se fosse uma árvore e ela tem que estar sempre crescendo. Você tem que toda hora ir ali colher uma maçã, colher um fruto, colher não sei o que. Se você começa a perceber que você vai lá no quintal e a árvore não está dando fruto, opa, tem alguma coisa errada com a árvore. O que está acontecendo? Está faltando a dúvida, está faltando água, está caindo as folhas, o que está acontecendo? Ah, não, é só um período aqui e tal. Ah, é só um período? Não, beleza. Então, vamos esperar que esse período passar. Não, tem alguma coisa errada, tem uma doença aqui na árvore. Estou vendo aqui na casca da árvore uma doença. Isso é administração de riquezas. Você não fica contando quantas maçãs que a árvore deu. Você não vai ficar contando os detalhes. Você faz a administração do teu patrimônio. É igual administrar uma árvore. Você vai lá e todo dia você tem que olhar para ver como é que está. Se está dando fruto ou se não está dando. Você está tendo que pegar o fruto da árvore do vizinho, você está tendo que vender o teu fruto para pegar o fruto pior da árvore do vizinho. Opa, tem alguma coisa errada. Então, eu estava contando, Nézio, e eu quero entrar nesse assunto. Esse podcast, assim, está incrível. Primeira coisa, eu quero te agradecer que está incrível. Está sendo um animal. Tenho certeza, acho que é um dos podcasts, talvez um dos maiores aqui. Eu estou nem aí se o povo vai escutar até o final. Eu quero estar aqui escutando. Eu estou aqui e quero estar escutando. Então, ainda eu quero entrar na parte de finanças. e eu quero contar uma experiência que eu tive ontem ajudando essa pessoa que trabalha comigo. E eu comecei a lembrar, Nézio, não é à toa que você nunca tem problema financeiro. Tem os segredinhos de você nunca ter problema financeiro. Eu comecei a dar dica para ele. Enquanto eu dava as dicas para ele, eu começava a lembrar das coisas que eu fazia. E, cara, é surreal, mano. Como existe um segredo para você crescer na vida. Eu estava falando para ele assim, mano, você está faturando sei lá, 12 mil reais por mês. Não faz sentido você ter o mesmo custo de vida. O teu custo de vida não pode ser esse tanto aí. Na sua situação, eu sobreviveria com uns 4 mil reais. No máximo aqui, morando nem de Alphaville. 4 mil reais. Tem gente que acha impossível, né? É possível morar em Alphaville com 4 mil reais. Eu acho que eu, aquele era menos ainda quando a gente veio para cá. E eu comecei a contar para ele. Onde é que você faz compra? Ele disse, ah, eu faço compra no Carrefour. Eu falei, amigo, eu fazia no Tamboré. Lá no atacadão do Tamboré. Eu fazia compra no atacadão do Tamboré e eu comprava só as coisas que dava desconto quando comprava em quantidade. tudo que eu comprava era muito louco. Porque eu tinha problema com o destoque na minha casa. Porque, ah, eu vou comprar um ketchup. Eu comprava 3. Para quê? Para ter desconto. Vou comprar um negócio para lavar roupa. Tipo, eu já descobri, depois que eu casei, que uma das coisas que mais joga dinheiro dentro de casa, talvez você que esteja ouvindo, você não sabe disso, mas as coisas que mais vai dinheiro para o lixo dentro de casa é material de limpeza. não sei se você já percebeu, não é isso. Sim, sim. Toda vez que a gente ia no mercado, eu gastava, tipo assim, horrores com material de limpeza. Foi a primeira vez, só que eu olhei quando eu fiz a conta, material de limpeza, 30% da minha compra e vai tudo para o lixo. Não, comecei a revisar. Amaciante, não precisa de amaciante, cai fora. não estamos com um tempo de ter amaciante em casa, é só o sabão. E outra coisa, a roupa é só a camisa ali do dia a dia, você não precisa botar um copo inteiro de sabão em pó. Coloca meio copo, coloca um terço do copinho porque é só para dar um cheirinho, a roupa não está suja. Não derramou um negócio na camisa para tirar a sujeira, uma mancha, alguma coisa. É só a roupa do dia a dia, pode colocar só um terço do copinho aqui. Isso e tal. Não deixa funcionário mexer em um produto de limpeza, funcionário não sabe. Funcionário que vai limpar a sua casa, você paga alguém para limpar a sua casa, se você está em um período onde você está fazendo administração de dinheiro, administração de gastos, você não pode colocar na mão de funcionário porque ele vai arregaçar, ele vai jogar detergente para cima, ele vai arregaçar, ele vai querer deixar a sua casa super cheirosa para você chegar e falar nossa, como essa pessoa limpou bem a minha casa. Na verdade, ele arregaçou os seus produtos de limpeza para deixar a casa cheirosa. Então, tudo isso faz diferença. Aquilo ficava demoniada porque eu me metia no sabão, me metia no detergente, me metia, ela falava, não, mas a gente tem que passar um negócio aqui por causa disso, porque minha mãe, a mãe dela, minha sogra, que eu amo de coração, ela gasta muita grana com limpeza, muita grana, muita. Tipo assim, toalha de banho, ela lava todo santo dia a toalha de banho, a toalha de banho aguenta de boa, uns 3, 4 dias, de boa. Vários detalhezinhos assim, sabe? Então, só nessas brincadeiras assim, você nem se percebe, mas você reduz o teu custo de vida de forma absurda. Comer fora, ah, eu aquilo, não importa o que fosse, fazer o franguinho, deixar congelado, fazer o feijão, fazer não sei o que, não sei o que, final de semana, deixar tudo congelado e comia durante a semana. Foi assim que a gente cresceu. Você ganha dinheiro, não é o quanto que você tá ganhando por mês. Ó, olha só que louco isso aqui. Isso aqui eu aprendi com grandes bilionários. Você não cresce financeiramente não aumentando o quanto que entra de dinheiro, mas é na compra, é na hora de comprar o sabor em pó que você compra lá, o mais barato, a quantidade maior pro mais barato. É na compra, na compra de tudo. Quando você consegue reduzir, tudo que você compra na vida que você conseguiu reduzir, você tá ganhando dinheiro. É ali que você tá ganhando dinheiro. Computador, eu tenho eletrônico, celular, computador, eu nunca na vida até hoje, nunca comprei um computador que eu não vendesse mais caro do que eu comprei. Nunca tive um celular que eu não vendesse mais caro do que eu comprei. As coisas, quando a gente casou, mesa, eu construí, sofá, eu mandei fazer na fábrica, sofá, eu fui na fábrica, eu falei assim, tem como você fazer um sofá pra mim? O sofá é de 8 mil reais, eu paguei 2,300 no sofá da minha casa. O rack pra colocar a televisão, eu construí, a televisão eu comprei lá, não sei aonde lá, que tava lá, tipo um super mega descontasso de Black Friday. Só doideira, só assim, tudo na compra. Na verdade, as grandes pessoas falam assim, Nézio, eu preciso arrumar um jeito de investir, eu quero arrumar um jeito de fazer, mas se for pensar, o investimento, ele pode trazer 1, 2, 3% de rentabilidade ao mês, investimento comum que você faz. Grandes investimentos. quando você ganha muito, quando você ganha muito 3%, mas vamos colocar aí, que o cara conseguiu fazer 2, 3% ao mês. Se você for olhar pro dinheiro que você gasta, o tanto que você gasta com despesa desnecessária, você economiza 30%. Você tem um ganho de 30% por mês e nem tá sabendo. E principalmente nessa parte de comprar as coisas. Se você olhar, mano, onde você conseguiria investir em um lugar que teria 30% de rentabilidade? É só às vezes no seu próprio negócio, ou nessas coisas que a gente acabou de falar aqui. Olhando pra sua casa, olhando pro seu dia a dia, olhando pra quê? Olha só, existe uma pesquisa do OLX que diz que, em média, todo mundo tem 5 mil reais parado dentro de casa. Hoje, na sua casa, você que tá assistindo, faz as contas de quantas coisas tem parada. Não, não tem nada parado. Eu tenho certeza que tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem coisa parada. Eu lembro da minha mãe. Deixa eu te falar, a coisa parada não é uma televisão que você não usa, não é uma bicicleta que você não usa. A coisa parada é detalhe, é uma colher. Sabe a colher lá, que você tem 30 colheres? Sendo que nunca na vida 30 pessoas comeram na sua casa? Tem guardado ainda na caixa um jogo de garfo e faca desde que ganhou do casamento. aquilo ali é dinheiro parado. É 500 reais que você não sabe que tá parado. Tá deteriorando. É dinheiro que tá se deteriorando. Ah, é, é, é lençol que não tem, de 50 lençol, tem, não sei como, minha mãe tinha muito isso. Tinha vários lençol, tinha travesseiro demais, tinha coberto demais, tinha tudo demais, ficava ficando sem pensar, escassez sem pensar, não, mas vai que precisa. Dinheiro parado. E eu falei pra aquele quando a gente casou. A gente vai ter a quantidade de colher que a gente precisa, não sei, a quantidade de garfo que a gente precisa, a quantidade de prato que a gente precisa. Você e sua esposa, 95% das vezes é só vocês dois que comem. Você, sua esposa, seu filho, aí você tem 20 pratos. Pra quê? Amigo, quando você for fazer uma festa, aluga prato, aí é muito mais barato. Compre prato de plástico, compre prato de papelão, sei lá, é muito mais barato você alugar pra um dia do que você ter lá parado uma quantidade gigante de coisa na tua casa. As pessoas, elas precisam ter esse olhar, essa visão, e eu acredito que ela, além disso, ela tem uma visão de produzir novas fontes de rendas. Todo mundo precisa ter fontes de rendas passivas, onde você vai receber todo mês sem precisar pôr a mão. Sim. Onésio, me fala pra gente, a gente foi muito bom nessa história, suíte, acho que de tudo que você falou aqui, acho que uns 60% eu não sabia. Eu quero saber de você, agora num período mais resumido, conta pra gente assim, você começou a estudar finanças, e como que você chegou aqui na plataforma? Então, eu comecei a estudar finanças, foi um pastor, uma vez que ajudando a minha gente a sair das dívidas, saí ajudando a minha mãe a sair das dívidas, ele ensinou a fazer a planilha de controle financeira, ensinou finanças, e eu gostei muito, falei, cara, eu quero aprender isso. E eu sempre procurei cursos, coisas pra me ajudar nas minhas finanças, a investir, e um dia, um primo me chamou, falou, cara, eu ganhei o ingresso aqui, de um evento, na época era um evento de um coach lá, de Goiânia, e aí, ele recebia 700 reais o preço do ingresso, minha esposa não vai poder ir, vamos comigo? E aí, eu peguei e falei assim, cara, vamos embora, esse é 600 reais, o trem é bom demais, deve ser maravilhoso. e a gente foi, e quando chegou lá, foi um final de semana, foram três dias, eu saí de lá assim, impactado com aquele negócio, porque é motivacional pra caramba, você sai de lá achando que você é o super homem, vai mudar o mundo. Sai chutando lixeira na rua. Chutando lixeira, fazendo tudo. Eu lembro que, lá dentro, ele vendeu, alguns cursos lá depois, eu não tinha o dinheiro pra comprar, não comprei, mas teve um cara que mexeu comigo, foi o cara das finanças. Começou na palestra dele, ensinar algumas coisas de investimento, investimento em renda fixa, que eu não conhecia ainda, eu não sabia, eu queria comprar o curso do cara, mas eu não tinha condição, eu não tive a condição de comprar na época, e aí eu saí, fui pra casa, acho que umas duas semanas depois, a Jéssica, a gente tinha um grupo de empreendedores no WhatsApp, ela falou, amor, vai ter um curso de finanças aqui, bem aqui pertinho, davam uns quatro quarteirões da nossa loja. Do mesmo cara? Do mesmo, não, eu não sabia o que era, aí eu fui olhar pra ver, quando eu vi, era o cara. Eu falei, nossa, mano, que massa, vambora, e era um quilo de alimento, era uma palestra, que tinha um quilo de alimento, que levar pra poder participar. Eu já fui no mercado, comprei, e nós fomos. Quando a gente chegou lá, aquilo me chocou, porque ele ensinou sobre investimentos, ensinou, deu uma palinha só, e fez o pitch, vendeu o curso, eu comprei, parcelei em dez vezes, eu e a Jéssica, e a gente foi pra esse treinamento, porque era o que eu sempre queria, e eu tinha achado. e aí quando a gente foi fazendo o curso, foi muito massa, porque ele não tratou só de investimento, ou só de finança, mas ele tratou esse lado emocional, ele tratou o lado de você perdoar as pessoas, tem muitas pessoas que elas são travadas, porque carrega, não cresce, não prospera, porque não perdoa, carrega as pessoas por um monte de tempo. O dinheiro é emocional. Com certeza, com certeza. Só que ele falou um negócio muito massa, ele falou assim, além de tudo isso, além de aprender isso, você vai passar a usar o Instagram como uma ferramenta, passar a usar o Instagram como uma ferramenta que, para de olhar a vida dos outros, para de seguir gente que não quer nada com nada, ou que vai postar só foto na praia, que não vai te agregar em nada, e começa a seguir gente com conteúdo. Aí ele falou, quem? Eu perguntei, quem que eu posso seguir? Eu falo, ah, segue Tiago Negro, segue o Ericko Rocha, segue, ele falou alguns, e por último, ele falou, e segue o Pablo Marçal. Aí quando ele falou, segue o Pablo Marçal, um aluno que estava do lado, falou assim, mano, esse Pablo Marçal é louco. Aí eu falei assim, aí eu já olhei assim, e aí um outro aluno falou, mano, eu fiz um método de perda do Pablo Marçal, mudou minha vida, não sei o que. Aí um outro aluno de cá, falou, nossa, eu fiz um MEDP também, foi muito doido, aí foi o assunto momento. Sete coisas que as pessoas querem, de novo aqui, olha a segunda coisa que eu quero, matar uma curiosidade, o que será que aconteceu na cabeça do Nézio? Aí eu, de repente, o que é esse cara aí? Não, olha pra você ver, aí de repente o professor pegou e virou assim, mano, eu fiz o MEDP, MEDP mudou minha vida. Aí acabou, Ele com certeza começou a dar esses cursos por causa do MEDP. Com certeza. E aí eu peguei e comecei já a seguir na hora, né? O Pablo Marçal, ele tava fazendo saia do caixão, as lajes do saia do caixão, 4h59 da manhã. Aí eu acordei um dia, no dia seguinte eu já acordei, pra ver com a Jéssica, 4h59, pra assistir. Aí eu assisti, eu fiquei chocado, falei, mas esse cara é meio doido, né? Esse stream que ele fala, a gente nunca ouviu lugar nenhum. Ele já morava em Goiânia ou em São Paulo? Não, tava acabando de mudar pra São Paulo. Eu lembro que eu vi os stories dele nesse dia, ele montando um chuveiro, ele tava contando uma história de um chuveiro, que um amigo dele foi com ele pra São Paulo e tomou banho na água gelada, essas histórias de chuveiro. Ixi, ficou ruim, né? E aí, quando eu comecei a seguir, ele postou um grupo do Telegram. Quando eu subi no grupo do Telegram que a gente entrou, a gente começou a ver pessoas de Goiânia, conhecidas nossas, que também estavam entrando no grupo. Aí eu mandei um WhatsApp pra pessoa, nossa, você também tá no grupo do Pablo? Aí uma das pessoas que era da nossa igreja falou, eu trabalho com o Pablo. Trabalhava no comercial do Mento IP, que ajudava ele lá nas palestras, depois a fazer a inscrição. Entendi, porque nessa época eu já tava trabalhando com o Pablo também. Isso, e aí, quando ela falou, eu falei, nossa, que massa, eu quero conectar. Era vendedora do IP. Vendedora do IP. Aí eu queria conectar, ela falou assim, olha, ele vai fazer o saio do caixão aqui. Em Goiânia. Em Goiânia. Sim, eu lembro desse dia, foi um dos dias que eu acabo de morrer. Dois saíam do caixão, um em São Paulo e outro em Goiânia. Um em São Paulo e outro em Goiânia. O dia inteiro em São Paulo, eu tava fotografando nessa época, e aí a gente passou a noite inteira dirigindo, pra chegar até Goiânia, 12 horas de viagem, pra chegar em Goiânia e fazer o saio do caixão lá. Eu cheguei ainda 40 minutos atrasado, porque não deu tempo, acabou o saio do caixão, entrei no carro, vim e ainda não deu tempo de chegar. Não, foi muito louco. E foi o primeiro evento, foi onde eu conheci o Pablo, tinha lá a parte da frente, era 500, depois era 300 e o de 100. Eu comprei o de 100, eu e a Jéssica. E a gente foi, e eu fiquei chocado, com tudo aquilo, com o que ele passou, com o evento em si, com aquela, algo que ele despertou na gente. E quando ele fez o saio do caixão, ele já emendou uma semana de palestras, pro método IP, ia fazer o método IP no final de semana. Quantas palestras? Só foram 15 palestras, ao total. Foi todas. Eu fiz todas. Foi em todas as palestras. Nossa, a gente odiava essas palestras, porque eu quase morria. Eu emagreci 6 quilos, cara, num grupo desses 15 palestras, foi nessa semana que eu emagreci 6 quilos, foi quando ele parou de fazer palestras, que eu consegui convencer ele a parar de fazer palestras. É, ele fazia palestra de manhã, duas de manhã, uma à tarde, outra às 6 horas e uma à noite. A senhora era doideira. Eu fiz todos, foi quando eu fiz o Professional Coach e o método IP. Capaz que nem lembra, né? Do Professional Coach. Lógico, eu fiz também. Ah, e você fez junto, é? Na verdade. Nós fizemos, quem diria, mano, que a gente ia fazer o Professional Coach com o Pablo Marçal, hein? Eu não lembro se ia dar sala, mas eu lembro o dia eu ter feito. Não, foi muito massa. E aí eu fiz o Método IP. E no Método IP foi quando surgiu, assim, uma grande mudança, que foi quando a gente decidiu colocar em prática tudo que o Pablo ensina, né? As pessoas me perguntam hoje, Nézio, como que você cresceu tão rápido? O que você fez? Cara, é só colocar em prática. Na verdade, assim, Nézio, quando a pessoa fala assim, como você cresceu tão rápido? Você tem que olhar pra raiz, né? A gente aprendeu isso numa reunião com o Pablo, né? Toda vez que você vê uma coisa que não tem lógica, a lógica tá na raiz. Isso aí. E a raiz tá em 80% desse podcast. É, o picolé que ele vendeu, não é que cresceu rápido, tava formando raiz lá embaixo. Tava formando raiz. Picolé, o carrinho de rolimã, as rodinhas que ele cobrava 2 reais. Tudo aquilo ali tava formando raiz. Aí tem uma hora que você vê assim, do nada, uma árvore que demorou 5 anos pra crescer, do nada, ela, do dia pra noite, você acorda, você olha lá, tá cheio de maçã, cheio de fruto. Ninguém não sabe, a maçã demora 5 anos pra dar a primeira maçã. Só que depois, como ela dá, em toda época que dá, enche de maçã. Então parece, nossa, como cresceu tão rápido. Não. Você só tá vendo fruto agora, de algo que foi construído lá atrás. Então a velocidade não é, é só o fruto, é só tá colhendo. daquilo que já foi plantado lá atrás. A colheita parece que é uma coisa massa, porque você passa, e pega o fruto e fala, mano, como deu esse negócio aqui? Do nada, não é do nada, foi plantado, foi regado, foi feito todo um trabalho. O colocar em prática, tudo aquilo que ele vem ensinando, vai te fazer chegar nos resultados que você precisa. O cara fala de network, começa a se conectar. Coisa que você já fazia. Você só aprendeu que isso vai dar resultado, aí que você vai fazer de forma intencional. É, mas eu lembro da tarefa específica que ele deu numa live um dia, ele falou assim, aonde você quer chegar? E eu tinha mentalizado no IP, ganhar meu primeiro milhão até 31 de dezembro de 2020. Eu tinha mentalizado isso, eu falei, o que eu preciso fazer? Aí ele falou, colocou uma tarefa específica. O que é específico? Uma tarefa que tem data, horário e dia. Então eu coloquei uma tarefa que era, me conectar com um milionário por semana, pra mim conversar com ele, e saber o que ele fez pra se tornar um milionário. Foi quando eu comecei a fazer. Aí eu comecei, aí eu achei um cliente que era milionário, depois achei outro e fui conversando. E o fato, olha pra você ver que massa, todos esses milionários, eles são investidores da Bolsa. Todos eles investem na Bolsa, e eles falaram, cara, é onde eu consigo colocar meu patrimônio, deixa ele multiplicar, e de uma forma passiva. Aí eu falei, cara, eu caí de cabeça. É isso que eu quero mexer. Aí fui pra fazer trader, fui day trader, já fiz trader, aí fui aprender ações, carteira de ações, aí fui aprender ativos, e aí fui embora no mercado. Onde eu aprendi a fazer também o meu dinheiro, multiplicar, sem eu precisar fazer nada, sem eu precisar estar lá, sem eu precisar colocar e cuidar dos meus negócios. Sim. E você começou a entrar de fato, começar a ensinar isso, porque você ofereceu pro Pablo, você começou a trabalhar com a gente, e aí você pegou, em algum momento, acho que você pegou o financeiro, né? Isso. E aí você começou a perceber que o dinheiro dele não tava rendendo. É, na verdade, foi muito massa, porque como que eu comecei a falar? Eu criei um negócio que todos os dias você ensinava alguém. Você lembra? 15 minutos por dia, a gente tinha que ensinar alguém. Alguma coisa. Essa é a tarefa, você aprende algo e ensina. Todo dia você tem que ensinar algo pra alguém. Nesses 15 minutos, a gente começou a ensinar, a gente ensinava de alguma coisa, qualquer coisa, era livre. E chegou o meu dia, eu falei, o que eu vou ensinar pra essa galera? E várias pessoas, já conheci, sabia que eu fazia meus investimentos, pra mim mesmo. E falaram, cara, ensina de investimento, nós queremos aprender. Aí eu montei um slide lá, de uma palestrinha, e comecei a ensinar. E no dia que eu ensinei, o pessoal ficou chocado. Falar, mano, você explica de uma forma que eu nunca entendi na vida. Eu quero uma mentoria. Pedir mentoria, 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 abri lá uma mentoriazinha, vendi 18. E aí foi quando as pessoas começaram, elas começaram a querer e falaram, mano, eu quero, você explica de uma forma que fica muito clara, eu aprendi, eu já fiz curso e não aprendi, não tive a clareza que eu tive nessa palestra. E daí foi quando eu comecei, e o Pablo fez o job rotation, que é trocar gestores diários, eu fui pro financeiro. E ali eu vi a oportunidade, falei, mano, esse dinheiro tá aqui, rendendo isso, dá pra render isso, dá pra gente colocar num fundo assim, e aí foi quando a gente começou e hoje já tá investindo por o grupo todo, né? Ô Nézio, conta pra gente, quantos alunos hoje você tem? Ah, são mais de 10 mil, né? 10 mil? Caraca. A gente já deu bastante aula aí, né? Ó, o Nézio, ele bateu um recorde aí, nossa, e o curso onde eu fui estrategista, né? Eu fiz 300 mil, 380 mil, que já era o recorde da época, todo mundo tinha, o primeiro lançamento do Pablo foi 40 mil, né? Exato. Depois eu fiz daqueda também, a gente regaçou, fez 1.6 e tal, e o primeiro lançamento do Nézio, quanto foi, Nézio? 1 milhão e 18. 1 milhão e 18 mil reais. E foi antes da data lá que você queria? Foi. Meu lançamento foi, né? 31 de dezembro. Caraca. 2020. Não tem como, véi. Você escrever, botar a data, mentalizar o negócio. Foi muito louco, véi, esse negócio, porque foi algo surreal que foi acontecendo. Nesse período todo, eu nem lembrava que eu tinha colocado isso. no dia que bateu, me veio a lembrança do dia que eu anotei no METDP. Falei, até dia 31 de dezembro. E aí, quando é que lança de novo agora, Nézio? Ó, a gente tá já pra lançar agora, eu acho que no mês que vem, talvez a gente saia com coisa nova aí. É? Massa, que show. Gente, esse foi o nosso Brain Cash, podcast que eu vou trazer aqui as pessoas que eu tenho mais respeito, as pessoas que eu tenho mais carinho, que trabalham comigo, que são meus sócios. Eu quero trazer também aqui nesse podcast outras pessoas que, que não são diretamente, talvez, sócios, mas são amigos e que também são pessoas de autoridade. Quero trazer aqui pra gente estar conversando, pra vocês estarem entendendo que não é assim, do nada. Você sai e cresce. Às vezes você pensa assim, não, eu vou lá e eu nunca fiz nada na vida. Eu não tenho experiência com nada, não tenho experiência com nada na vida e eu vou lá e eu vou crescer absurdamente um ano. Calma. Relaxa o seu coração. Começa a ter as próprias experiências aí na sua casa aí. Começa a fazer alguma coisa diferente. Eu tenho muitas experiências também. Já tive muitas experiências. Se eu fosse resumir esse podcast, eu diria assim que o nome do podcast é de técnico de ar-condicionado pra maior influenciador aí, um dos maiores influenciadores do Brasil da área de finanças. Na verdade, o Nes não se tornou um dos maiores influenciadores. Ele só se tornou uma pessoa grande. O influenciador de finanças é a mochila que ele tá levando nas costas. Só isso. O Nes se tornou uma pessoa grande. Se tornou uma pessoa com a mentalidade grande. Ou seja, energia grande, alma grande, tudo grande. Crescimento. Cresceu em todas essas áreas. Não importa qual que é a mochila que ele decidiu carregar nas costas. Qualquer coisa que ele botasse nas costas ia ser grande. Se fosse de finanças, se fosse de Instagram, se fosse de tráfego, se fosse qualquer coisa. Porque ele aprendeu lá atrás a vender picolé. Ele aprendeu lá atrás com o chefe dele que falou assim, ó, amigo, não fica parado não. Levando pra essa parte que foi uma parte muito forte, você não se destaca porque você está se mexendo. Se todo mundo estivesse se mexendo, você não ia se destacar. Você só destaca porque ninguém tá se mexendo e você tá fazendo uma coisa que ninguém tá fazendo. É isso aí. É por isso que você destaca. Então, o que você tem feito que ninguém tá fazendo? Você tá ouvindo? Você tá tendo a mesma mentalidade das pessoas que estão ao seu redor? Você não vai se destacar. Você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo que tá ao seu redor? Todo mundo que tá ao seu redor não cresce. E aí você tá fazendo a mesma coisa que eles. Não tem como você crescer. não vai acontecer nunca. Esquece. O destaque é você se diferenciar. Isso é posicionamento. É aquilo que te difere. É aquilo que te coloca como algo diferente na Terra. Então, é isso que eu poderia resumir. O Nézio cresceu como pessoa. A mochila que ele carregava nas costas foi a gente de finanças. Não pode se posicionar de qualquer coisa. É a pessoa. Não é o conhecimento em si, mas é o conhecimento que todo foi gerado durante a trajetória. E aí, Nézio? Dá uma palavra final aí pra galera que tá ouvindo aí. É, na verdade, eu acho que o que você pode pegar de mais precioso, eu sei que tem várias pessoas que precisam de uma coisa ou outra que é ali que você pegou, que mexeu com você. Se você colocar em prática, se você ir pra cima, se você não fizer só o arroz com feijão igual todo mundo, fazer igual o Júnior falou aqui, se fazer diferente das pessoas, não tem como dar errado. A pimentinha. Não tem como dar errado. Não tem como. você pode ser o cara sem ideia de tudo. Se você começar a fazer coisa nova, coisa diferente, você vai aprender coisa nova. E aí você vai ter novas ideias. Então é só fazer, só colocar em prática, largar essa preguiça de lado, procrastinação, vai embora, vai pra cima. Perder esse medo também, essa autoconfiança. Não depende de você, depende daquele que te trouxe aqui. Fechou? Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Deixa seu comentário, seja aí onde você tá assistindo. Vai lá no Instagram do Nézio, fala assim, Nézio, eu assisti o seu podcast, se você tá no Spotify, às vezes, vai lá no Instagram do Nézio, que é o arroba... Nézio Monteiro. Vai lá no Instagram do Nézio, arroba Nézio Monteiro. Manda lá um comentário lá no direct dele, falando que você assistiu o podcast, que você que tá no YouTube, fala uma coisa que mais marcou aí. Manda no meu direct também a coisa que mais marcou. Esse aqui foi o podcast mais poderoso que a gente já fez aqui. Nézio, muito obrigado. E vamos ver se daqui, de repente, uns três, quatro meses você volta aqui e fala de novo. Tamo junto. As atualizações. Fechou? Valeu, mano. Tamo junto. E até a próxima. Abraço. Valeu. Braindcast.